Diretamente, estou eslapando Tá ligado, essa é assim pra funk, tem que respeitar E quando me viu passando de nave, acelera na pistola, ela pisca Sei que gosta de marandos, só que vai quicar na minha peixe Eu sei, velho, qual que é o jet, qual que é seu intuito Entrou na sua mente, passo quiete, depois virou vô E quando me liga, vai cair na caixa postal Porque é rezo, basta lá visto, beijo, amor e tchau Sempre tem um calma pra fazer, você sabe qual que é o proceder Reto na minha quebrada, recolho o dinheiro, depois ativo pro rolê Então bandida, calma bem o seu coração Ela tá na pista, envolvida junto com o vilão Então bandida, calma bem o seu coração Ela tá na pista, tá rocando junto com o vilão E quando me viu passando de nave, acelera na pistola, ela pisca Sei que gosta de marandos, só que vai quicar na minha peixe Eu sei, velho, qual que é o jet, qual que é seu intuito Entrou na sua mente, passo quiete, depois virou vô E quando me liga, vai cair na caixa postal Porque é rezo, basta lá visto, beijo, amor e tchau Sempre tem um calma pra fazer, você sabe qual que é o proceder Reto na minha quebrada, recolho o dinheiro, depois ativo pro rolê Então bandida, calma bem o seu coração Ela tá na pista, envolvida junto com o vilão Então bandida, calma bem o seu coração Ela tá na pista, tá rocando junto com o vilão Tá ligado? Essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar